Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com que eu estou aqui com Dona Naí, a rainha da internet Eu estou aproveitando meus dias de folga, estou ensinando minha mãe a ler Porque ela já tinha esquecido, ela aprendeu muito tempo lá atrás, mas agora eu estou ensinando Não é mãe? Olha ela falando o que é, está vendo? Ela está confirmando tudo para vocês Eu vou contar um negócio que aconteceu, a senhora quer ouvir? Hein? Sei lá que é Deixa eu te falar uma coisa A senhora sabe ali a ponte do Junco? Sabe? Sei demais Hoje de manhã foi eu, Tatiana e Dupá, Andar Quando chegou em cima da ponte do Junco, diga o que é que tinha em cima da ponte Adivinha, fala assim, fala aí uma coisa Não, um urubu gigante Um urubu gigante Que eu acho que ninguém nunca viu aqui em Itaju Não foi, Tati? Não foi? Olha lá É o que, Tati? Urubu gigante, não foi, Tati? Em cima da ponte? Pera aí Tati, tira o braço Você não se mentiu para mim Vai mentir agora? Tem o coragem não de mentir para minha mãe Você nunca mentiu Não, eu menti não Tá vendo? Ele tá falando Faz a pergunta de novo Não foi, Tati? Não foi, Tati? Então Ô, Dupá, não tinha urubu gigante lá em cima da ponte, não? Ninguém te apoia, Tati? Ninguém te apoia, Tati, não Meu Deus do céu Essa menina tá ficando cega, é? Eu vi o jacaré correndo para debaixo da ponte Olha, eu vi o jacaré correndo para debaixo da ponte Eu vi o urubu gigante Gigante, mãe Mãe, o urubu Quando ele bateu a asa A asa dele dava para ir uns 50 metros, mãe Não é um urubu gigante, não? Era o capeta Mas um dia desse a senhora não me contou Que a senhora tava aqui na janela É, não Conta isso, não, mentira E passou um urubu gigante Não Não foi, não, mãe? Não Conta isso, não Ô, gente Aí deixa eu contar aqui pro povo Vem cá, Normélia Senta ali que eu vou contar Vem, não, Normélia Que é só mentira Não é, não, Normélia Vem, não, né, Normélia Eu aqui só disse Não, Normélia, não Foi mentira Daí Ô, gente O urubu tinha um jeguinho na frente Do jeito que o urubu bateu a asa Assim Ele levantou com um jegue nas costas dele E agora? Eu falei, eu que vou ter que salvar Foi, Normélia Foi Não foi, mãe? Eu contei pra mãe de manhã Quando eu cheguei Desmente, dona Laís Não, mas não desmente, não Porque ela sabe Mas a mãe sabe Que eu tô falando a verdade, Normélia Mas todo mundo Brasil inteiro São Paulo Rio de Janeiro As mineiras Só chamaram de mentirosa? É ou não é? A Liana é mentirosa Até as crianças Não, mãe O mineiro não fala isso, não Não O mineiro me adora É O mineiro? A Liana é mentirosa Até as festinhas Dessa mãe É ou não é? Mãe Isso é um falso, mãe Eu fico morta de vergonha E se eu tivesse? Ô, gente Quando eu vi o urubu Levantando com aquele jegue Eu não aguentei, não, gente Eu não aguentei, não Do jeito que eu saí correndo Eu peguei na perna do urubu Peguei na perna do urubu E esse urubu começou a dar rabiada Aqui em cima da praça Não foi, mãe? Não Mãe tava ali na janela E mãe começou a gritar Ô, mãe A senhora não começou a gritar? Não Era o capeta que tava morrendo E era? É Ô, gente E daí Eu fui Peguei em uma da perna Uma perna gigante E fui pra o pescoço do urubu Quando eu cheguei no pescoço do urubu Eu transei minhas pernas Assim, abracei e apertei aqui Ele começou a sentir sufocado Ele começou a descer, descer Quando ele chegou lá na barragem do rio Lá em cima Ele se jogou Ele se jogou Quando ele se jogou Ele soltou o jeguinho O jeguinho caiu Ainda bem que caiu na água, gente Que não matou Aí eu também Peguei e soltei do pescoço dele Deu um pontagulho Deu um pontagulho Cai Quando eu caí Que levantei Já foi com o jeguinho Nos braços Com o jeguinho Não morrer afogado Porque já tava morrendo afogado Gente Foi a coisa mais horrível Hoje aqui em Itaju Minha mãe ficou apavorada A pressão da minha mãe subiu Não foi, mãe A pressão da minha mãe Foi pra quase Não, a pressão de mãe foi pra quase 60 Foi, de tão alta que ficou E as meninas aqui começou a chorar Preocupada Mas no final saiu tudo bem É tanto que até agora Minha mãe tá aqui no sofá Caladinha Tá um pouco tremendo Porque ela ainda tá nervosa Tá um pouco tremendo Olha aqui Compre uma sandália com estranho desse Com o que? Vai lhe morder Olha a outra Já tornei tão de fora A senhora não queria uma sandália dessa não? Deus me livre Mas a sua é pôde de flor, a sua é de florzinha, flores, a minha é bonita, né? A sua é tão ruim que nem a Havaiana é, é isso. Olha o que Dona Chapellina tá falando, ó. Chapellina. É, ô Dona Anaí, a Adriana tava contando uma história tão boa e a senhora interrompeu. É da sua conta, é da sua conta a sua ver, Chapellina. Chapellina o nome dela, eu acho tão bonito esse nome, você gosta, Tati, desse nome? Gosto. Chapellina. É, eu não sabia, sabia, Chapellina. A gente sabe o que foi. Tatiana e Norbella tão trabalhando ali, viu gente? Tão trabalhando, é, tão trabalhando ali, separando os brinquedos. Mil e duzentos tem ali, a gente vai dar em torno de vinte mil, vinte mil. Ei mãe, a Dona Chapellina falando. Dona Anaí, eu gosto muito da senhora, a senhora é linda. Agradece a ela. Por que que a senhora tá assim hoje, mãe? Obrigada, Dona Chapellina. Por que que a senhora tá assim hoje? Meia borocochô. Eu não merecia, já sabia. Ó, eu vou interromper o vídeo porque eu recebi uma mensagem aqui e eu tenho que saber de quem é, né gente? A gente não pode receber uma mensagem e deixar aí à toa, né? E vamos que vamos, meu povo. Continue se inscrevendo no nosso canal que é o Salles e Salles. E foi, candidato a vereador. E foi? Siga a gente lá no Instagram, viu? É o Salles e Salles. Beijinho grande meu e beijinho grande da vovó Nair, a vovó mais amada do Brasil. Aquela vózinha que gosta que todo mundo chama ela de vó, por favor. Eu odeio. Não gosta não? Não. Não me faz passar nem coia. Não. Eu falo pra todo mundo que a senhora gosta. É, eu sou a vó aqui, é de atu. É? É de lindo. E é? Aí a senhora bisa. Nem bisa. Beijo grande meus amores. Joga um beijo pra todo mundo. Joga ali um beijinho pra todo mundo. De beijo, nem de beijo. Gosto de beijo, beijo. Tchau gente!